Niterói, um show com canções de amor que celebram a vida, mas também aberto a composições que fazem críticas às situações sociais é o que prometem ao público que for ao Teatro Municipal o cantor e instrumentista Fred Martins e o percussionista Marcos Suzano. Eles se apresentam hoje para o lançamento do álbum Barbarizando o Geral. Neste que é o primeiro show da dupla, terão espaço os arranjos minimalistas de percussão com voz e violão, no melhor estilo MPB, flertando com o p-hop e o samba, gêneros bem comuns aos dois. A realização deste encontro musical é algo que a dupla, amiga de longa data, planejava há alguns anos, Suzano está há anos presente no meu trabalho. Sempre houve a ideia de fazermos algo juntos, e nos reencontramos para dar início a essa vontade. Ele é muito criativo, inquieto e experiente, diz Fred, de volta à sua cidade natal para o show. O percussionista retribui, é maravilhoso contar com a colaboração de Fred, é enriquecedor. Sinto que posso acrescentar as ideias dele e acabamos tocando em sintonia. Um combina com o outro e tudo se encaixa. Entre notas românticas, o espetáculo também terá espaço dedicado a temas sensíveis na atualidade. A música que dá nome ao álbum e outras que compõem o repertório foram escritas por Fred, que está fora do Brasil há oito anos, atualmente, morando em Portugal traço, mas mesmo distante acompanha a situação do país e acreditar ser importante usar sua arte para abordar questões como corrupção. Política e violência, acompanham no mundo inteiro um ataque à democracia que vem lá de cima. A Europa viveu uma crise muito grande contra o bem-estar das pessoas. Vimos muita miséria, e no Brasil não é diferente. Além de Barbarizando o Geral, a música se exala fala de questões como o racismo. O show é como uma tomada de posição sobre questões que são básicas na sociedade, define Fred. Barbarizando o Geral Teatro Municipal, rua 15 de novembro 35, centro, 2620 a 1624. Hoje, às 20h. Ingresso R$ 50,00. Livre. Siga o Globo Bairros no Twitter. O Globo Sublinhado Bairros. O Globo Sublinhado Bairros no Twitter. O Globo Sublinhado Bairros no Twitter.